O Instituto Militar de Engenharia, que é outra grande referência aqui no Brasil, além do ITA, a gente tem o IME, também vai aderir ao Futurice, uma prova que toda autonomia administrativa, acadêmica, está preservada no Futurice. O Exército Brasileiro orgulha-se muito de ter um instituto de alto nível como o Instituto Militar de Engenharia, está entre as melhores escolas de engenharia, eu diria, do mundo. E o Exército Brasileiro sente-se muito orgulhoso de estar participando junto com o Ministério da Educação nesse programa. O Exército Brasileiro O Exército Brasileiro Aún o Exército Brasileiro O Exército Brasileiro Obrigado.